AQUELES QUE JÁ ACORDAM COM CABELO ARRUMADO SALVE CACHORRATA Cadê meu óculos? Ninguém sai Salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Pra você que não me conhece Eu sou Henrique Lima, muito prazer Galerinha, tudo bem com vocês? Mano, maluco, cê é louco cachorreira Hoje eu acordei animadão aí, graças a Deus né Se inicia mais uma semana Inclusive uma linda semana pra vocês aí Abençoada pelo papai do céu E galerinha, já vai se inscrevendo no canal aí Pra você que é novo, falou? E pra você que já é inscrito já sabe Deixa o dedo no like, só não esquece de tirar o dedo aí Porque ficar sem o dedo não dá né rapaziada Mano, é o seguinte, vem cá Eu preciso muito mostrar uma coisa pra vocês Ó, calma aí Tá aqui dentro Promete que não vai se assustar? Aqui, aqui, aqui ó Me segue lá no Instagram cachorro Ai, ai Antes de começar as atividades diárias Deixa eu descarregar aqui Dá um pequeno corte aí, eu deixo Porque nós é Firmly Friends Bom galera, por aqui na mansão Crazy Está tudo bem, tudo ótimo Graças a Deus Começamos a semana aí muito bem Tem uma gatinha ali já sentada no sofá também Não é não minha linda? E cadê o povo dessa casa? E aí galera? Cadê vocês? Ué? Que estranho velho Normalmente está todo mundo aqui Papu, mano Tem um lixo ali que está fedendo Meu amigo Já tem dias Vou mostrar essa piscina aqui pra vocês Porque há uns dias atrás aí Ela estava parecendo a piscina do Shrek Aquela do Pântano, tá ligado? Aí a gente chamou o piscineiro pra ele vir arrumar aqui Arrumar, tá ligado? Como se fosse um conserto Mas aí, choveu pra caramba e sujou de novo Agora a gente vai ter que aprender a limpar essa piscina na marra E aquilo ali, ó Que era de 2020, tá ali ainda Tadinho, né? Tem que tirar isso aqui daqui, mano Porque é casa de jovem, né? É igual a avó A avó vem aqui e ela já tira tudo isso aí, ó Isso aí não passa dois dias Igual a árvore de Natal que tá lá Se é na casa da minha mãe, mano Essa árvore de Natal aí Minha mãe já teria tirado no dia 2 Bom galera, como vocês viram no título do vídeo aí Hoje eu vou testar um produtinho Que eu comprei nos Estados Unidos Que eu tô há muito tempo querendo testar, mano Tô muito curioso Eu vi alguns vídeos aí na internet E eu fiquei espantado, mano Como vocês viram aí Hoje eu vou testar uma vela de cera, maluco O que é uma vela de cera? Eu também não sei Eu vou pegar lá pra ver como que é Que funciona essa paradinha, mano Mano, isso é louco Olha isso aqui, velho Eu já tava com tanto de louça que tem nessa pia, mano Mas ainda bem que a galera aqui de casa ontem Comprou uma armita Que aí vem essas bandejinhas aqui, ó Ai, cara, voou arroz em mim Aí, ó Eu vou precisar muito disso aqui Pra fazer o experimento pra vocês Porque eu vou furar aqui no meio E vou colocar a vela E aí, passarinho, tudo bom? Aí eu vou colocar a vela aqui no meio Pro resto da vela que estiver acesa em cima Não cair em mim E não pegar fogo no meu cabelo Então, mano Eu vou dar uma lavadinha aqui E já vou deixar no grau Vamos lá? Fico, nós é assim, cachorra Nós lava, nós passa Nós cozinha, nós grava Ah, gostei Nossa, cachorro Precisa mostrar essa florada pra vocês Ó, eu escolhi o pratinho certo Sabe por quê, rapaziada? Porque, ó Deixa eu secar aqui primeiro, entendeu? Dá uma parada toda bonitinha Pra não ficar... Eu escolhi o prato certo Sabe por quê? Dá um foco aí, editor O senhor é meu pastor e nada me faltará E nada me faltarar Não é nada me faltar... Não? Caramba! Lê aí de novo, rapaziada Ou eu que tô errado? O senhor é meu pastor e nada me faltarar É Nem não dizer esse vocabulário Mas eu entendi O senhor é meu pastor e nada me faltará Valeu, rapaziada Restaurante é esse? Isso é tão bom na escrita, hein? Vamos ver o que a pôrmela acha disso aqui Lê aí Eu vi Acho erro É índio agora, tá ligado? E nada me faltarar E nada me faltarar E nada me faltarar Mas poxa, amor Que vale a intenção, tá? Não, sim Eu falei isso, mano Que vale a intenção Legal, né? Beleza Isso aqui eu vou usar Vai ser a cobaia do vídeo Bom, galera Vamos lá Vem cá, amor Vou precisar de sua ajuda Poxa, e do nada, né? Você tava de pijama agora Aparecendo a globeleza, gatona É, porque você não me dá dignidade nenhuma nesse canal, né? Ah, como não? Eu vivo te elogiando, mano Mas não é elogiar, amor É me mostrar quando eu tô bonita Não quando eu acabei de acordar Eu vivo te mostrando lá no meu Instagram Pra quem não me segue Acompanha lá Eu mando ele apagar 500 Porque ele me mostra parecendo o cão Tipo no manga Nossa, que exagerada você, mano Ok, né, galera? Eu tô aqui já com a vela na mão Olha aqui Essa aqui é a vela que eu comprei lá nos Estados Unidos Eu vou abrir ela Eu tava muito ansioso, mano Pra esse momento chegar E deixa eu ler aqui Será que tem algumas instruções? Instruções Protectar Ó, tá dizendo aqui Que já tem que proteger do cabelo Deixa eu mostrar aqui Ó, tá dizendo aqui Aí, rapaziada Focou agora Tá dizendo aqui Que tem que proteger da cabeça Ó, tá vendo a mulherzinha ali com o pano Aí no outro aqui Você tem que tacar fogo No outro você coloca no ouvido Que é a ponta mais fina, é claro, né? E no outro você Faz um pilate Sei lá, o que é isso? Olha lá Um pilate isso aqui, né? Uma meditação Relaxa É, pra você relaxar Ou seja No meu caso Eu vou ficar deitado Aí ali tá falando pra você Colô Stop Burn From Stop Pelo que eu entendi aqui Você tem que deixar queimar Até o nível 4 ali, ó É, eu acho que é esse Aqui é o código de barra Bom, vamos lá Mano, isso aqui é muito doido Demais, demais Olha só Parece aqueles negócios de comer Beijo Caraca, mano Parece um Coloca um pau e marley aí, editor Depois ele não sabe Por que que as vezes ele pega amarelo Olha lá Bom, veio dois aqui Quem que vai ser minha cobaia? Quem que é? Quem que é? Ninguém Acho que eu vou usar os dois então Um de cada lado Galera, é o seguinte Eu fiquei dois meses sem limpar o ouvido, né? As meninas falaram que limpou hoje Então tem que fazer com quem não limpa o ouvido, né? Mesmo se eu não tivesse limpado Jamais seria É, tudo bem É que eu sou loucão Eu gosto dessas paradas, né? Olha aqui dentro O que é isso aqui dentro? O que é isso aqui? É brinde Não, tem várias letras Vou rasgar Nossa, não Não poderia rasgar Por que? Deve ser as instruções Eu acho que é isso mesmo Vamos precisar de uma tesoura Calma aí, rapaziada Eu vou pegar a tesoura Maluco, beleza Eu fiquei mega hiper feliz agora Porque eu consegui encontrar meu isqueiro gigante, mano Inclusive eu comprei lá também Agora eu tô feliz demais, mano Que agora nós temos uma vela gigante E um isqueiro gigante Bom, vamos lá Vamos pegar o mini e faltar ar Eita, cara Eee O que você tá fazendo? Tem que furar, né? Aonde diz que tem que furar? Pra não poder cair em mim Calma aí, eu vou dar um jeito aqui Amor, eu acho que tá errado Mas não Mas? Eu estudei toda a plataforma antes Tá bom Aê, bonitão, ó Tá vendo, rapaziada? Aí conforme eu foquei Mano, cadê a linha 4? Onde tá a linha 4? Beleza, eu estudei toda a plataforma antes Calma aí Então, rapaziada Acho que é linha 4, ó Um, dois, três É aqui exatamente no... Na bandejinha Vamos lá, então Eu vou precisar agora que você posicionei, amor Na mesinha e vem cá Meu Deus do céu Vamos lá Eu confesso que eu tô com um pouco de medo Mas... Vamos lá, rapaziada Eu espero que saia muita cera aí Pra eu poder me impressionar Ai, vai ser bem do jeito, né? De vindo e vindo que você não limpa o ouvido Então... É, pra vocês aí que tem estômago fraco Se preparem Cenas são fortes, hein? Então é isso aí, rapaziada Vai rolar na tela aí uns vídeos Como exemplo pra vocês dar uma analisada aí De como funciona isso aqui, ó Bom, vamos lá Coloca aí, amor No meu ouvido Mas com cuidado, né? Não vai socar lá pra sair no outro lado Estranho Vira a cabeça mais Ai, ai Vira mais, assim Mas você tá com fogo Ih, eu não consigo apertar a chisqueira? Não? Ai! Sentiu calor aqui Olha aí, ó Nossa, eu vou até... Amor, não dá Por que não dá? Porque o fogo vai pro outro lado Ué Calma aí, amor Deixa eu colocar direito aqui Você não tá colocando pra pegar a cera, rapaz Então segura aí Eu seguro Meu Deus do céu O cera difícil vai queimar minha unha Tá lutando aí? 10 a 0 pro isqueiro Coloquei fogo Tá pegando Tá queimando? Ah, que gostoso Ó, isso aqui é o seguinte O fogo, ele corta toda a corrente de ar Faz com que... A partir do momento que ele corta toda a corrente de ar Ele suga toda a cera do seu ouvido Qual a sensação, amor? Não sei Eu não tô vendo aí Porque eu sossego Presta meu óculos aí Preciso enxergar ali, ó Nossa, olha o cheiro de vela queimada que tá subindo Nossa, tá pegando fogo Ah, jura? Ai, que gostoso Vamos lá Tô me sentindo no spa Faltou uma massagem, amor Não tá ardendo? Não tá acontecendo nada? Faz uma massagem aí Não, não Não tá acontecendo nada? Não, tá suado Não tá sentindo nada? Ih, tá apagando Eita, o vento Não deixa apagar não Fecha ali Ih, meu Deus Calma aí Mor, você tá pegando fogo Tá aparecendo um fogo Eu tô pegando fogo Calma Tá um pouco pra cima da metade Qual tá sendo a sua sensação? Então, faz dois meses aí que eu não limpo o ouvido, né, rapaziada? Ai, amor Vai sair o que daí? Vai ser uma gosma amarela Ah, essa é a intenção, né? Que nojo Se não fosse pra sair nada, nem farei o vídeo Ah, beleza Trocou a ferradura hoje já? Como que anda? Tá em dia? Não, amor Tchau Entendi Nossa, agora tá ficando gostosinho Tá pegando muito agora Gente do céu, que doideira Não vou fazer no outro ouvido, não Vai sim Não vou, não Comprou o doido, agora você vai ter que fazer no outro Ah, vou deixar pra fazer experimento com alguém Que não limpo o ouvido O negócio demora, né? Rapaziada Eu vou adiantar aqui e vou deixar no finalzinho, beleza? Porque vocês não vão ter tanta paciência assim Fechou! Eita, tá pegando muito fogo Tá, meu Eu tô comendo Caraca, gente, olha isso Eu tô me protegendo aqui Crianças não façam isso em casa Coloquem as armaduras Os capacetes Chamem os cavalos Vamos para a guerra Será que vai sair cira, mano? Se não sair cira eu vou ficar mal decepcionado De verdade Uma trabalhão, velho Parece que agora tá indo queimar mais rápido, hein? Olha isso, gente Ou melhor é a minha cara olhando pro fogo aqui Enquanto a gente espera aqui, rapaziada Vai se inscrevendo no canal aí Pra não perder nenhum vídeo, valeu? É muito importante também que vocês ativem o sininho de notificações Pra sempre que eu postar vídeo vocês receberem em primeira mão Porque muitas das vezes aí, mano, você se inscreve no canal e não ativa o sininho de notificações YouTube não manda o vídeo pra vocês, tá ligado? Aí até com... pra vocês terem noção, mano Até com o sininho de notificações ativado no YouTube... Ai! Tá caindo Tá caindo? Amor do céu, tô com medo Não caiu não, amor Amor, tá caindo Relaxa, relaxa Fica tranquila Então é isso aí Ative o sininho de notificações E depois que chegar aqui embaixo, vai fazer o quê? Aí você vai cortar com a tesoura Com certeza? Aham E a cera vai sair de onde? Vai ficar aqui onde eu tô com a mão Gente, será que isso não faz mal pro ouvido? Lógico que faz Não pode tirar a cera Eita, tá pegando muito fogo Ai, tô com medo Nossa, parece que seu cabelo tá pegando fogo, amor Seu cabelo tá pegando fogo, amor Apaga, apaga Não tapa, não tapa, ai Nossa, agora eu tô sentindo, tipo, dando uma purificada Nossa, velho Agora foi gostosinho o que aconteceu aqui, hein? Chega aí, pai Pra você analisar de perto Mano, que cheirozinho Ai? Tá chegando, amor O que que tá acontecendo aí? Vai pegar fogo no prato Tá com cheiro do quê? Vai pegar fogo no prato Vai pegar fogo no prato Calma aí, corta aí, corta aí Segura aí, Marina Eu tiro do ouvido? Tira, eu acho Deixa eu te apagar Ele não apaga, ele não apaga Apagou? É, fez o pedido Ó o meu chá calipei Eu não acredito nisso Mano Eu não sei se é porque eu fiquei com o ouvido tampado há muito tempo Sei lá Eu nunca vacinei meu filho E ele era normal Diziam Ixi, eu preciso de uma mesa, rapaziada Prazer, amor Não, vai ser aqui mesmo, mano Eu faço umas coisas dessas E agora? Corta no meio Nossa, rapaziada Asa de galinha Nossa, que nojo Tem muito Ó, asa de galinha Pena de pavão Quem não deixar o like vai cair de cara no chão Nossa senhora Que nojo, amor Não quero ver, não Traz aqui, traz aqui, traz aqui Tá muita coisa ainda Relaxa, amor Isso aqui só faz parte da vela Isso aqui não é a cera ainda Não, aqui, ó Então, isso não é a cera Ó, gente Isso aqui não é a cera do meu ouvido Relaxa Lógico que é Não é, amor Isso aqui é a da vela Ó Isso aqui Nossa, saiu bem pouco Ó, isso aqui é da vela, ó Nossa, não queimou nada da vela, mano Será que eu fiz errado? Ó, isso aqui sim é a cera, ó Tá vendo? Agora isso aqui é da vela, ó É um pozinho Agora a cera Não, eu tô com o ouvido limpo então, rapaziada Ou eu fiz errado Isso aqui é isso, então Enfim, galerinha Eu acho que é isso, né? Você acha que é isso também? Não sei, amor Não entendo Ah, eu acho que eu tô com o ouvido limpo então, rapaziada É isso, né? Bom, ou eu fiz errado Mas eu quero acreditar que eu não tenha feito errado Dá um grito aí Já falei? Mais uma vez Oi, amor Oi, amor Ah, moleque Tô escutando bem, rapaz É isso aí, minha família linda Espero que todos tenham gostado do vídeo aí Foi uma doideira Experiência incrível Eu espero aí que eu tenha feito corretamente Nossa Caraca Nossa, sério Mano Preciso fazer esse, sério Caramba Que legal Obrigado, viu, amor Obrigado por quê? Não, por ajudar e todo o suporte Esse foi o vídeo, minha família Fiquem com Deus, beleza? Até o próximo vídeo aí E é nóis, cachorro E é nóis, cachorro E é nóis E é nóis Amor Amor i